Lembra quando a gente ainda acreditava na vida Cada vez que o Ayrton Senna ganhava corrida Eu olhava pro mundo como se fosse meu Isso não fazia que o mundo fosse menos seu Mas se ele fosse seu, você me emprestava E eu devolvia na semana que vem Meu pai chegava em casa com suflé que ele comprava Num trem, são coisas que atormentam minha mente Nesses dias que a saudade vem E o porquê eu não sei, mas nesse céu azul ainda não te encontrei Eu vou observar as estrelas pra te ver brilhar E o porquê eu não sei, mas nesse céu azul ainda não te encontrei Eu vou observar as estrelas E a gente ouviu o Charlie Brown Até o dia nascer O mundo era nosso quintal Não dá pra esconder E eu vou falar de uma vez Pra esse mundo sem leis Que a minha lei é viver E quando toco o Charlie Brown Me faz lembrar de você E quando tudo parecia tá errado Eu ligava o som pra ver quem tava do outro lado E ouvia aquela voz de um louco marginalizado Igual a mim que dizia pra eu lutar até o fim E eu sei que a vida pode parecer cruel Mas todos nascem pra fazer o seu papel E eu aprendi que os bons se vão primeiro Porque quando estão na terra eles já vivem bem mais perto do céu Que saudade, mano E o porquê eu não sei, mas nesse céu azul ainda não te encontrei Eu vou observar as estrelas Pra te ver brilhar E o porquê eu não sei, mas nesse céu azul ainda não te encontrei Eu vou observar as estrelas Se a gente ouvia o Charlie Brown Até o dia nascer O mundo era nosso quintal Não dá pra esconder E eu vou falar de uma vez Pra esse mundo sem leis Que a minha lei é viver E quando toco o Charlie Brown Me faz lembrar de você Naquele tempo eu fui eu Mas eu não sei por quanto tempo eu fui eu Em algum quilômetro desse túnel Eu me espedacei Naquele tempo eu fui eu Mas eu não sei por quanto tempo eu fui eu Em algum quilômetro desse túnel Eu me espedacei E a gente ouvia o Charlie Brown Até o dia nascer O mundo era nosso quintal Não dá pra esconder E eu vou falar de uma vez Pra esse mundo sem leis Que a minha lei é viver E quando toco o Charlie Brown Me faz lembrar de você Yeah! E aí E aí E aí